Refutação de David Hume ao primeiro motor imóvel de Santo Tomás de Aquino Primeiro motor imóvel de Tomás de Aquino, argumento, esta primeira via supõe a existência do movimento no universo. Porém, um ser não move a si mesmo, só podendo, então, mover outro ou ser movido por outro ser. Assim, se retroagirmos ao infinito, não explicamos o movimento se não encontrarmos um primeiro motor que move todos os outros. Hume entra na jogada. Causalidade como hábito mental. Ora, meu caro Tomás, a ideia de causalidade que você tanto venera é nada mais que um tique nervoso da mente humana. Nós observamos um evento depois do outro e, pimba, decidimos que um causou o outro. Mas essa é apenas uma suposição baseada em nossa experiência limitada, não uma verdade universal esculpida em pedra. Acha mesmo que porque vimos umas maçãs caírem, podemos explicar o universo todo? Que presunção, Tomás. Um retrocesso infinito pode muito bem ser uma explicação válida, mesmo que faça sua cabeça explodir de tanto pensar. Talvez o universo seja apenas um velho sem fim, rodando numa esteira cósmica. Possibilidade de causas internas ao universo. Vamos ser francos, Tomás. Por que precisamos de uma causa externa e transcendente para explicar o movimento no universo? As causas que observamos podem muito bem ser internas. Afinal, quem disse que tudo precisa de um papai cósmico para dar as ordens? Esse raciocínio é uma extrapolação grosseira das nossas observações limitadas. Crítica ao antropomorfismo. E não vamos nem começar com o antropomorfismo. A ideia de uma causa primeira com características humanas ou inteligíveis. Por favor. Mesmo que houvesse uma causa primeira, não há razão para acreditar que ela tenha qualquer propriedade que possamos entender. É como tentar ensinar física quântica a um hamster. Resumo da refutação de Hilme. Vamos lá, Tomás. A premissa fundamental de que precisamos de um primeiro motor para explicar o movimento é falha. A causalidade é um truque mental baseado em nossas observações limitadas e um retrocesso infinito é perfeitamente aceitável. As causas podem ser internas ao universo. E qualquer suposição sobre uma causa primeira é pura fantasia antropomórfica. Então, em vez de nos perdermos em argumentos metafísicos, vamos encarar os fatos. A busca pela verdade está muito além dessas construções teóricas antiquadas. E aí Legenda Adriana Zanotto